Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo bem legal de como montar um kit básico para pele oleosa, um kit básico de skincare para pele oleosa e algumas dicas, o que é que precisa ter nesse kit, dicas de algumas marcas, de alguns astros, de alguns ativos que são muito bons para ter no kit de pele oleosa, então espero muito de coração que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, essas dicas de como montar um kit básico de skincare para pele oleosa, eu vou pedir para você se inscrever no canal embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, gente, e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, que aí eu vou saber que você gosta de vídeos, de dicas para pele oleosa de skincare. Eu gravei, gente, recentemente, eu já postei aqui no canal, depois de dar uma assistida nesse vídeo, que é o vídeo de como montar, como começar a rotina de skincare, tá? Então, nesse vídeo que eu compartilhei com vocês anterior, eu falei para vocês que é muito importante a gente saber, antes da gente começar a rotina de skincare, a gente saber qual que é o nosso tipo de pele. E no vídeo de hoje, como eu já sei, eu já compartilhei aqui várias vezes com vocês, né, minha pele é super oleosa, então eu vim compartilhar com vocês como montar um kit, como iniciar uma rotina de skincare para pele oleosa, específico para pele oleosa. Então, vamos lá conferir esse vídeo. Então, no início do vídeo, eu já quero compartilhar com vocês cinco marcas que são muito legais, assim, para você iniciar esse kit básico de skincare para pele oleosa, que é a marca da Nupio, que é uma marca maravilhosa, contém produtos de skincare para vários tipos de pele. E para o kit e a sessão deles, né, os produtos deles de skincare para pele oleosa são muito bons, já testei alguns e já compartilhei resenhas aqui com vocês de alguns produtos, depois você pode dar uma olhada nessas resenhas. Então, eles têm produtos de skincare para pele oleosa muito bons mesmo, com preços acessíveis. Outra marca bem interessante e bem acessível também, que você encontra em qualquer lugar, é a marca da Neutrodina, que tem produtos de para pele oleosa muito bons. E muito acessíveis também, com uma qualidade muito boa. Outra marca que também é bem legal e você encontra em qualquer lugar e é bem acessível também, é a marca da Garnier. É uma marca que tem produtos muito bons para pele oleosa. Eu já usei a vitamina C deles e é o meu xodazinho. Eu amo a vitamina C deles e é uma marca bem interessante também para você encontrar produtos para a sua pele oleosa. Outra marca também, que eu acho que vocês já devem ter visto em vários lugares, todo lugar que você vai, você encontra, que é a marca da Nivea. Ela tem uns produtos para pele oleosa muito bons também, de qualidade e que dá um efeito bem legal na pele. E a última marca que eu quero compartilhar aqui com vocês é a marca da Bioderma, que ela tem uma linha muito boa para pele oleosa. A pele oleosa, gente, é muito boa mesmo. Eu já usei alguns produtos lá com a micelar deles, o sabonete e o creme de poros para reduzir poros. É maravilhosa essa marca. Ela tem um custo mais alto, né? Ela é um pouquinho mais cara, mas vale a pena também. Se você tem como comprar os produtos dessa marca, é muito bom. Então, eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo essas cinco marcas, mas existem muitas marcas de produtos para pele oleosa maravilhosos. Então, você pode dar uma pesquisada nessas marcas e decidir comprar os seus produtos, né? Uma outra dica bem legal que eu quero dar para vocês aqui é que sempre quando você for comprar os seus produtos para pele oleosa, né? Seus produtos de skincare para pele oleosa, você se atentaria ao pH desses produtos. A pele oleosa requer um pH mais ácido, então quanto mais o pH for um pouquinho puxado para o ácido, é melhor para a pele oleosa. Então, dá uma olhada no rótulo como que é o pH desses produtos, tá bom? No kit básico de skincare para pele oleosa, é interessante, é importante, é primordial, assim, é muito importante mesmo você ter um sabonete próprio para pele oleosa. É um sabonete que contém o pH mais ácido, que ajude a tirar a sujeira da pele, a remover as impurezas da pele com esse pH mais ácido. Então, geralmente, os produtos de sabonetes para pele oleosa, eles contém ácidos, né? Então, quando você dá uma olhadinha no rótulo, se contém alguns ácidos, ácido salicílico, ácido glicólico. Então, tem vários ácidos que são muito interessantes de ter no sabonete, então dá uma olhadinha, se tiver esses ácidos, é interessante você comprar. Para ter no kit básico de skincare para pele oleosa, também é muito interessante, muito importante, principalmente se você se maquia, se você faz maquiagem, é você ter um demaquilante. Então, demaquila a pele e lava a pele com esse sabonete que você escolher, que é sucesso. É interessante também, não é obrigatório, mas é interessante também ter um tônico próprio para pele oleosa, uma água micelar própria para pele oleosa. E a água micelar, né, vai entrar aí como acalmante para a pele, depois de você usar o demaquilante e usar esse sabonete com ácido, a água micelar vai dar uma acalmada na sua pele. Agora, vamos, gente, para os tratamentos, né, para a pele oleosa. É interessante que a textura dos produtos que você for comprar para tratar a sua pele oleosa seja de uns cremes mais fininhos, sabe? Porque com a pele oleosa, para não ficar grudento e não ficar com aquele aspecto indesejado, é interessante que os cremes sejam uns cremes mais fininhos, principalmente em forma de gel, que aí a pele vai absorver mais e vai ficar sequinha. Agora, eu vou compartilhar com vocês os ativos, né, os tratamentos, os cremes, esses cremes têm que ter alguns ativos. E alguns ativos interessantes para se ter na pele oleosa é a vitamina C, o ácido glicólico, o ácido hialurônico, o retinol A, que é muito bom para pele oleosa, e a niacinamide. Então, esses são esses cinco ativos que eu indico para você, que você tenha no seu kit. Você não precisa ter todos esses produtos, não precisa ter todos esses ativos no seu kit básico de skincare para pele oleosa. Mas é interessante que no seu kit tem algum desses ativos, que é muito bom para pele oleosa, principalmente a niacinamide e a vitamina C. Então, como eu falei para vocês, vocês não precisam ter todos esses produtos, mas você pode ir testando, né, compra um produto com ácido hialurônico, aí você vai testando. Depois, quando esse produto acabar, você vai testando a vitamina C, o retinol A, o ácido glicólico. Então, você pode ir testando e ver o qual foi que a sua pele mais gostou, o qual foi que deu mais resultado visível, assim, na sua pele. Então, você pode ir testando. Eu amo todos esses ativos que eu compartilhei com vocês, todos mesmo, eu já usei todos na minha pele, na minha rotina, eu uso eles na minha rotina e eu amo. Mas se eu tivesse que escolher um, assim, para mim, tá, que eu fui testando na minha pele e que eu, assim, vi muito resultado para mim, foi a vitamina C. Então, se eu tivesse que escolher um produto, um ativo de skincare para pele oleosa, seria a vitamina C que eu iria escolher. Então, gente, foi esse vídeo rapidinho falando sobre skincare, como montar um kit básico de skincare para pele oleosa. E eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui abaixo o que você achou, quais são os seus produtos favoritos de skincare para pele oleosa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande beijo. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.